A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre a substituição das parabólicas tradicionais, das analógicas, né? Pela digital, tá? Porque a substituição dessas parabólicas tradicionais pela nova digital, ela já pode ser realizada. Aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 48 mil pessoas têm direito ao kit gratuito. Em Três Lagoas, são mais de 11 mil pessoas. Quem tem antena parabólica analógica vai precisar fazer uma mudança para receber o sinal digital 5G. A troca da parabólica tradicional pela digital é para garantir que não haja interferência. Chuvisco, chiada e imagem travada nos canais abertos de TV por satélite com a chegada do 5G, pois o sinal é transmitido pela mesma frequência. Além disso, a parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade, sem canais gratuitos. Em Três Lagoas, mais de 11 mil e 800 pessoas têm direito ao kit digital. E para ter acesso, as famílias precisam ser cadastradas no Cade Único do Governo Federal. O benefício para quem assiste a televisão é enorme, tanto na imagem quanto na possibilidade de receber mais conteúdo. Na casa da dona Zenaide, que tem parabólica ainda, ela conta que são poucos os canais. Bem pouquinho, bem pouquinho canal. Já está sumindo quase tudo. Estou pegando a Globo e acho que a SBT são poucos. Já tinha soltado fora do ar. Se aumentar o número de canais, aí fica bom, né dona Zenaide? Fica bom, né? Dá para assistir mais, né? Fica legal. Para ter direito ao kit digital, é necessário estar inscrita em algum programa social do Governo Federal e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando. Para saber se tem direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, basta ligar no 0800-729-2404 ou acessar o sigantenado.com.br e digitar o número do CPF ou do NIS. Caso tenha direito e o agendamento já esteja liberado para a sua cidade, poderá fazer a solicitação. Mas tem muita gente que tem dificuldades para fazer a solicitação, por isso ainda não fez o pedido. Não, ainda não. Não, porque assim, não sei se estava ainda. Eu vim falar ali que tinha, mas não procurou ainda, né? Você acha difícil solicitar? Ah, eu acho um pouco, né? Tá, sai para ir procurando. Acho meio complicado. E quem precisa trocar os equipamentos? São todas as famílias que assistem TV por meio da parabólica tradicional, precisam substituir os seus equipamentos. É necessário substituir a parabólica tradicional, aquela que é grande, feita na tela, toda furadinha, por uma parabólica digital, que é menor e feita de chapa. Também é necessário trocar o receptor. O aparelho instalado ao lado da TV por um modelo mais recente e capaz de receber o sinal digital de TV. Quem assiste TV aberta com programação local, usando uma antena no formato de espinha de peixe ou antena digital interna ou é cliente de TV paga, não precisará fazer nada.